Trata-se aí do procurador Deltan Dallagnol. Ele já foi chamado a esta casa na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Administração Pública e Trabalho para explicar vários crimes dos quais ele é denunciado de cometer. Por exemplo, ele tentou que 2,5 bilhões de reais fossem colocados para uma entidade de caráter privado em que ele tinha domínio dela e que esses 2,5 bilhões fossem, portanto, nesta entidade, indicado pela Lava Jato, distribuído o recurso, sem que a Câmara dos Deputados e o Senado passassem a deliberar sobre um orçamento que veio de dinheiro público da Petrobras. Esses 2,5 bilhões deram tanta confusão que a própria procuradora Raquel Doge impediu que isso acontecesse e entrou no STF embargando os recursos que Dallagnol queria gastar. Sabe-se lá como. E nós sugerimos que ele viesse aqui explicar. Ele se nega a vir. Ele acha que está acima de todos e não veio. Depois o nome dele começou a aparecer em bocas de Matilde, em páginas de jornais que nenhum de nós gostaríamos que aparecesse o nosso nome. Mas ele passou a aparecer com delitos gravíssimos na chamada Vaza Jato. E o nome dele passou a aparecer como quem persegue os outros, passou a aparecer como um nome em que, em colúio com o próprio juiz Sérgio Moro, estabelecia normas para prejudicar outros, como o presidente Lula. Coisas absurdas começaram a aparecer de Dallagnol dentro da Vaza Jato. E nós gostaríamos de saber o que significa isso, como o Ministério Público avalia esta possibilidade. O nome dele está em bocas de Matilde há muito tempo. E ele vai frequentando o Conselho Nacional do Ministério Público com denúncias. E aquilo vai sendo empurrado com a barriga. Nós estivemos com a Raquel Doge, Comissão de Trabalho e Administração Pública. E ela disse que não teria como obrigá-lo a vir aqui. Mas que faria também gestões no sentido que ele tivesse uma relação com o Congresso Nacional que explicasse as denúncias que aparecem contra ele, porque isso acaba ficando mal para o próprio Ministério Público. Mais nada, deputado Erundina, ele sumiu. Tomou Doril. O descaso dele com a gente é tão grande que, na última reunião que ele não compareceu, eu mesmo coloquei uma plaquinha dessas, onde está ali o nosso presidente, Alencar Santana Braga, eu substituí e coloquei Dallagnol Fujão. O PSL não gostou. Mas é o que ele é, um fujão. E ele simplesmente respondeu, mal criado, que ele não tem que vir aqui, porque o serviço dele é um serviço meramente técnico. E aí eu lembrei que ele quis ser candidato a senador, num diálogo que ele teve com ele mesmo, né, tipo espelho, espelho meu, existe um procurador melhor do que eu, e se lançou candidato ao Senado, ele apoiou ele mesmo, e depois ele também teria dito, nos diálogos que estão no The Intercept, que ele teve uma avaliação que era mais política do que jurídica para condenar o presidente Lula. Isso é o Dallagnol. Então, agora, não restando mais como convidá-lo para vir aqui, nós não podemos convocá-lo, a não ser na CPI, que eu faço aqui um parênteses, já vou terminando, para que o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, instale a CPI, porque nós já tivemos a assinatura para instalar a CPI da Lava Jato. Sendo instalado, ele é obrigado a vir, mas nós não podemos convocá-lo. Como não podemos convocá-lo, o requerimento que nós aprovamos aqui é no sentido de que vá até a Raquel Doge agora, o próximo que entrar, para que afaste o senhor Dallagnol das suas funções no Ministério Público, até que o inquérito contra ele seja aberto e ele julgado. Mas ele não pode continuar chefiando algo importante de combate à corrupção, sendo ele denunciado de corrupção como ele tem sido. Semanalmente, repito o nome dele, vem aos jornais, em matérias muito ruins para o próprio Ministério Público. Então, o afastamento dele é a solicitação que nós aprovamos. Que isso seja, eu peço à Vossa Excelência, remetido o mais rápido possível até a Procurador-Geral da República, para que nos faça o favor de afastar este senhor, porque ele não quer prestar esclarecimento e tem prestado um papel muito ruim ao próprio Ministério Público. Muito obrigado. Muito bem, deputado Rogério, assim será feito, o requerimento foi aprovado, será enviado o mais breve possível.